Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu No silêncio Tenhamos os olhos fixos no crucificado Obrigado Obrigado nós falamos na celebração das 15 horas nós estamos acostumados a dizer que Jesus morreu por nós e o correto é que cada um diga ele morreu por mim aquelas gusparadas que deram no rosto dele foi por mim os tapas os chutes os açoites foi por mim os pregos em suas mãos e seus pés a lança que perfurou o seu lado direito o evangelho diz que dali saiu sangue e água foi por mim foi por mim e falamos também hoje a tarde que se você pode imaginar isso se você fosse a única pessoa no mundo nem saberia dizer desculpa minha ignorância quantos milhões de seres humanos nós somos no mundo se você fosse a única pessoa no mundo ele teria feito do mesmo jeito os judeus nós vimos na narrativa da paixão desta tarde diziam sendo homem você se faz Deus e por conta disso os judeus o condenaram a morte ele blasfema ele é homem e diz ser Deus mas tanto eles como talvez nós ainda não entendemos que é exatamente o contrário daquilo que os judeus diziam não é sendo homem se fez Deus é sendo Deus se fez homem é o contrário faz bem a pastoral da acolhida trazer o povo para o corredor vão entrando para o corredor faz bem estou falando faz bem isso que eu estou dizendo vão entrando no corredor nós fazemos este momento de reflexão de oração mesmo que o tempo não nos permita sair em procissão não tire o seu olhar da cruz porque diz o evangelho olharão para aquele que transpassaram assim como aquele povo no deserto olhava para aquela serpente de bronze que Moisés por pedido de Deus havia feito e aquela serpente de bronze colocada numa haste portanto elevada ao alto e o povo que estava ali no deserto morrendo por conta das serpentes olhava para aquela serpente de bronze e se recordava Deus está conosco era só um sinal assim hoje também nós olhamos para a cruz não é que somos adoradores de uma imagem como nos culpam nos apontam o dedo os nossos irmãos não católicos não adoramos uma imagem mas adoramos aquele do qual a imagem representa e assim como aquela imagem da serpente que Deus permitiu que Moisés fizesse e o povo olhava para aquela imagem da serpente e se recordava lhes vinha a lembrança que Deus não os havia abandonado nós também olhamos para a imagem do crucificado e todas as vezes que olhamos olhamos para a imagem do crucificado nos recordamos aquilo que acabamos de cantar ninguém te ama como eu e assim como as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curados eram sarados nós também contemplando a imagem do crucificado as suas chagas porque pelas suas chagas fomos curados o filho de Deus que por nós morreu e se entregou esse Deus que fez tudo por nós e nós cantávamos isto hoje à tarde eu peço que cantemos novamente aquele canto que é próprio para esta noite para este dia que chamamos o lamento do senhor um canto que recorda na sua letra tudo quanto Deus fez aquele povo que no deserto andava por exemplo o senhor lamenta dizendo eu te preparei uma bela vinha e você me preparou uma cruz eu flagelei os primogênitos no Egito você porém me flagelaste é o lamento do senhor que diz o que mais posso fazer eu para que você creia no meu amor que mais posso eu fazer mais nada porque ele já fez tudo 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 que podia esvaziou se a si mesmo sendo Deus se fez homem humilhou se deixou se ser conduzido até a cruz por amor para nos salvar para nos libertar todo castigo que devia cair sobre nós ele assumiu na cruz todo pecado ele assumiu na cruz povo meu que te fiz eu dize em que te contristeis povo meu que te fiz eu dizem que te encontre sei porque a morte me entregaste em que foi que eu te falei eu te fiz sair do Egito com maná te alimentei preparei-te bela terra tua cruz para o teu rei Deus santo Deus forte Deus imortal todos juntos Deus santo Deus forte Deus imortal Tente piedade de nós Bela vim e eu te plantar Tu plantaste a lança em mim Água doce eu te dava Foste amargo até o fim Frágelei por teu Egito Primogênitos matei Tu porém me flagilaste Entregaste o próprio rei Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tente piedade de nós Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tente piedade de nós Eu te abri o mar vermelho Tu me abriste o coração A Pilatos me levaste Eu te levei pela mão Só na cruz me exaltaste Quando em tudo eu te exaltei Que mais pode eu ter feito Em que foi que eu te falei Deus Santo Deus Santo Deus Forte Deus Forte Deus Imortal Deus Imortal Bata no peito Tente piedade De nós Deus Santo Deus Santo Deus Forte Deus Forte Deus Imortal Deus Imortal Deus Imortal Tente piedade de nós Tente piedade de nós Os homens Os homens Deus Santo Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Deus Imortal Deus Imortal Deus Imortal Canta com fé Deus Imortal Cante pro teu Deus Deus Imortal Deus Imortal Tente piedade De piedade Mais uma vez os homens Deus Santo Ele pode Ele Ele pode Ele pode Ele pode As mulheres, Deus Santo Deus forte, Deus imortal Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente piedade De nós Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente Piedade De nós Estenda suas mãos em direção a Jesus Todos juntos Deus Santo Deus forte Deus Santo Canta a igreja Deus forte Deus imortal Deus imortal Deus imortal Tente piedade de nós Tente piedade De Nós Tente Deus imortal Deus imortal Ou seja, Deus imortal Ele era membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Este José era de Arimateia, uma cidade da Judéia e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e Jesus, desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo, escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era a preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. Palavra da Salvação Os que conseguem se sentar, podem sentar-se. Esse trecho que acabamos de ouvir, da descida do corpo de Jesus, da cruz. Os textos evangélicos não nos sugerem muito. Mas não é difícil contemplar com os olhos da imaginação e também contemplar com os sentimentos do coração, o que representou aquela cena final. Aos pés da cruz restam, certamente, aquelas poucas mulheres. O apóstolo João e Maria, a mãe de Jesus. Mais uma vez, surge alguém que estava fora de cena, chamado José de Arimateia. Alguém que costumamos qualificar de comprometido com o sistema, pois ele era membro do conselho do sinédrio, que decidira pela condenação de Jesus. Mesmo assim, José de Arimateia foi fiel à sua consciência e, se não conseguiu livrar Jesus, também não aprovou a decisão dos demais. Mas nada pôdei fazer. Restou-lhe este gesto final de piedade. Esta obra de misericórdia. E ele o faz. Ainda que receba a reprovação dos seus colegas de conselho, como provavelmente aconteceu. Ao contemplar o corpo inerte, morto de Jesus, que tantas pinturas representam sobre o colo de Maria. Relembramos aquele pequenino corpo, deitado sobre a manjedoura, na gruta de Belém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. De tal modo, Deus nos amara, que fez do corpo humano o seu maior sacramento. Nele, habita a plenitude da divindade. Deus começa a ser fisicamente solidário com o ser humano. A garantia da presença divina se manifesta através dos gestos deste corpo, gerado no seio de Maria. Gestos que abençoam, que devolvem à vista o ouvido e à fala. Que fazem andar, que perdoam e que ressuscitam. Gestos que se estendem sobre todo o povo, para anunciar o reino das bem-aventuranças. Gestos que acariciam as crianças e multiplicam o alimento para aquela multidão faminta. Eis, meus irmãos, este corpo divino, inerte, machucado, terrivelmente pela violência. E aqui eu abro um parênteses. Quantos corpos, terrivelmente machucados pela violência no mundo que vivemos. Eu lembrava esses dias, aquela mãe sendo entrevistada pelo repórter, chorando, desesperada e tendo que ir reconhecer o corpo do filho que havia sido baleado lá no Rio de Janeiro. Quantas vítimas da violência, civis, quantos soldados também, as guerras. Bombas caindo no Oriente Médio em cima de crianças. Jesus continua morrendo na cruz. E isto tudo, esta violência que vivemos, a violência que Jesus sofreu e a violência que vivemos hoje, é por conta daqueles que não aceitam o reino de Deus. Podem até aceitar alguns conselhos. Não, porém, a transformação completa de uma sociedade. Quantos que não aceitam a transformação do nosso Brasil. Nós podíamos ser uma pátria de gente feliz. E olha quanta corrupção, quanta maldade por parte daqueles que não aceitam o reino de Deus. Essas pessoas não querem que os braços de Jesus voltem a abençoar. Não querem e não permitem que os pés de Jesus pisem novamente o pó dos caminhos humanos. Quantos cristãos estão morrendo, perseguidos por serem cristãos. Por levarem a boa nova da paz e da esperança aos pobres, aos excluídos. Essas pessoas preferem que Deus continue encerrado e controlado dentro dos seus templos. São Paulo nos diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E é por isso, diante desta cena do Evangelho. Que nós agora contemplamos. A descida de Jesus da cruz. Como aconteceu naquela tardezinha da sexta-feira santa. A descida de Jesus da cruz. A descida de Jesus da cruz. Em momentos em que as palavras não resolvem. Mas o gesto de Jesus. Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem. Há momentos em que as palavras não resolvem. que as palavras não resolvem. Fui no Calvário. Fui no Calvário. Que ele sem falar. Fui no Calvário. que ele sem falar. Mostrou ao mundo inteiro. o que é amar. Eis. Meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs. Até que ponto chegou o amor de Deus por nós. Ele abaixou-se. Ele abaixou-se até a mansão dos mortos. Ele aceitou ser enterrado. para atingir o ponto final. O limite último e inevitável de uma existência humana. Eu quero dizer algo que eu faço. De vez em quando. Quando eu sinto que o orgulho. Está tomando conta de mim. Sabe aonde eu vou? Onde que eu vou? Vou visitar o que? Que lugar? O cemitério. Faça o mesmo. Quando você percebe que o orgulho. Está tomando conta da sua alma. Vá no cemitério. Veja os túmulos. Veja as fotografias que ali estão. E você vai ver aquilo que é. O limite último. E que ninguém foge. da existência humana. Da existência humana. Este mergulho do filho de Deus. Até o âmago da natureza humana. Acontece dentro de uma história. Dolorosa. Em que a maldade do homem. Expressa tudo. O que é capaz de realizar. De mais. E de mais. Injusto. Sobre. E as vezes até reclamo. Porque estou enjoado de comer alguma coisa. Não é assim? que todos nós fazemos? ou sou só eu que faço isso? eu lembro que tem muita gente morrendo de fome até onde vai a nossa maldade? a maldade daqueles que tem muito que roubam malas e malas de dinheiro e põe no apartamento como vimos há pouco tempo atrás como uma pessoa um ser humano consegue achar a tamanha maldade sendo que tem muita gente morrendo de fome povo meu que te fizeu dize em que te contristei que crime cometeu Jesus será porque ele criara o universo e nele colocara a terra tornando-a habitável entre tantas estrelas e planetas ou talvez porque ele criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança dando-lhe a liberdade de amar de dispor da terra e de ser feliz Deus criou o mundo para que nós fôssemos felizes ou ainda terá sido porque ele entrou na nossa história fazendo-se a nossa imagem e semelhança para nos trazer a boa notícia a boa notícia aos pobres para devolver a vista aos cegos para libertar os oprimidos para abrir as portas das prisões para perdoar os arrependidos para sarar as feridas da alma enfim para oferecer vida e vida nova e vida em plenitude para todos aonde meus irmãos foi que Deus errou para que ele fosse assim castigado como é possível que nós viemos aqui nesta noite acompanhar o enterro de um Deus repito a pergunta como é possível que nós viemos nesta noite para acompanhar o enterro de um Deus mas o verdadeiro enterro é aquele que faz desaparecer a vida não é o enterro de Jesus porque o enterro de Jesus o sepulcro só ficou com Jesus lá dentro três dias é o enterro daqueles que o traem como Judas é o enterro daqueles que negam a Jesus como Pedro negou é o enterro daqueles que sentem medo e se acovardam como Pilatos quantos de nós somos covardes na fé e silenciamos quando alguém fala mal da igreja você ajuda a falar mal ainda o barulho que muitos lá fora fazem para atacar a igreja que o diga o povo de Boituva quanto barulho para criticar os padres da cidade de Boituva eu não tenho medo do barulho de uns poucos eu tenho medo do silêncio de muitos do seu silêncio de você que está aqui todo domingo na missa e que vê a caminhada que fazemos porque os que nos criticam não estão aqui conosco estão em cima do muro aguardando qualquer oportunidade para atacar a igreja não tenho medo destes poucos eu tenho medo dos muitos que silenciam covardemente como Pilatos que lavou as mãos e aqueles que a semelhança dos fariseus dominam as pessoas e as impede de viver e de amar são os verdadeiros sepulcros cadáveres ambulantes que cheiram mal esses enterram definitivamente a própria vida porque sepultaram a própria significação da vida do ser humano sepultaram o amor a misericórdia a justiça a honestidade a verdade por isso antes de sepultar Jesus o importante meus irmãos começando por mim é enterrar tudo que em nós existe de pecado quanto pecado eu preciso enterrar quanta maldade eu preciso enterrar quanta falsidade nossas ganâncias nossos medos nossas omissões nossos interesses egoístas nossas mesquinhezas e nossas mediocridades olha quanta coisa nós precisamos enterrar por isso que nós olhando para a cruz a pouco batíamos aonde batíamos aonde você tem medo de bater no seu peito eu não tenho diante desta igreja cheia e dizer por minha culpa pelos meus pecados nossas dores nossas feridas qual é a dor que você sente e que hoje eu clamo eu exorto a você é que você enterre esta dor qual é a ferida ressentimento raiva ódio quais sentimentos ruins estão dentro de mim hoje e que eu quero enterrar eu quero pôr dentro de um túmulo porque isto fede o que tem dentro de um túmulo mau cheiro coloquemos tudo isto coloque coloque meu irmão e se você colocar tudo isto dentro do túmulo você vai sair desta igreja e voltar para casa feliz e em paz coloque isto bem no fundo mas que túmulo padre qual túmulo eu devo enterrar tudo isto no sepulcro de jesus porque lá no sepulcro de jesus um dia uma hora que nós não sabemos naquela madrugada de domingo aquele sepulcro viu uma luz e de lá ele saiu ressuscitado uma nova mentalidade sepultando sepultando todas essas coisas no túmulo de jesus nós iremos também ter uma nova mentalidade feita de fé de esperança de amor de coragem de viver quanta gente perdeu a coragem de viver portanto que essa nossa presença aqui hoje lembrando aquela procissão do enterro nos lembre profundamente aquilo que amanhã à noite nesta igreja vamos fazer renovar as promessas do nosso batismo porque quando fomos batizados fomos sepultados com cristo isso está na carta aos romanos capítulo 6 para que assim como cristo ressuscitou dos mortos pela glória do pai da mesma forma nós também caminhemos numa vida nova a solidariedade corajosa de José de Arimateia de Nicodemos e das mulheres discípulas de Jesus dão-nos a certeza de que sempre existe mesmo que pequena uma comunidade que acompanha a procissão com sentimentos de amor nós pertencemos a esta pequena comunidade na medida em que fazemos também nós solidários não somente solidários com a imagem de Jesus morto com a esquife do Senhor morto mas principalmente quando somos capazes de ver as imagens vivas de Jesus nos irmãos você é capaz de olhar para o seu irmão que está do seu lado e ver nele a imagem viva de Jesus faça isso olhe para quem está do seu lado e ver nesta pessoa a imagem viva de Jesus e neste enterro caminha conosco quem? a mãe dolorosa Maria nossa mãe ela não nos repreende por tudo aquilo em que nós próprios também colaboramos com a paixão e a morte do filho dela ela poderia muito bem dizer vocês mataram o meu filho na cruz e no entanto ela não nos repreende porque ela é solidária com a nossa fraqueza e olha por nós com amor de mãe olhe para a imagem da senhora das dores amor de mãe que reza para que nós também ressuscitemos para que nós também possamos viver a vida nova que o filho dela nos trouxe que ela permaneça sempre conosco como permaneceu com os discípulos do seu filho que ela nos leve sempre de volta a Jesus sim mãe nós te pedimos leva-nos até o teu filho Jesus faz com que nos encontremos com ele quando nós perdemos Jesus de vista quando nós nos deixamos ser enterrados em nossas fraquezas e misérias quando nós nos esquecemos da igreja de vir à missa mãe vá pegar essa pessoa que esquece de vir à missa e traga nem que seja pela orelha traga de volta porque é isto que a nossa mãe quer que nós fiquemos sempre bem pertinhos do filho dela ó vós homens que passais vede se há dor maior que a minha dor é o lamento daquela que enxugou no gesto de solidariedade e de profundo amor o rosto cheio de escarros de cuspidas de sangue de Jesus e de Vovas, todos, que passais pelos caminhos. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Vovas, todos, que passais pelos caminhos. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor. Orai, que verde, se existe dor. Orai, que verde, se existe dor. Tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Orai, que verde, se existe dor tão grande quanto a minha dor. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora das Dores Pode sentar-se um pouquinho para algumas orientações Primeiramente, lá na bancada do dízimo Nós temos ainda Algumas velas, alguns sírios da família Quem ainda não adquiriu, pode fazê-lo ainda hoje É aquela vela que nós iremos consagrar ao Cristo ressuscitado Amanhã, noite, às 19h30 aqui nesta igreja Portanto, lá na bancada do dízimo A equipe do dízimo também estará Distribuída na igreja Porque hoje Em todo o mundo E se você puder Participar desta coleta Hoje, o mundo católico Faz todas as comunidades católicas no mundo A pedido do Papa Faz a coleta Para os lugares santos Muita coisa é feita Lá na terra de Jesus Não só para conservar Aqueles lugares Mas também Para os mais pobres Para os refugiados Para os que mais sofrem Naquela terra onde Jesus pisou Então, toda a coleta Portanto, também Todo o dinheiro que você puder hoje Fazer a sua doação Saiba Que não ficará aqui Nós mandaremos para a arquidiocese A arquidiocese manda depois Para a terra santa Para os padres católicos Que lá vivem E tomam conta daqueles lugares Por isso a coleta de hoje É chamada a coleta Para os lugares santos Vamos nos unir Nesta solidariedade Neste gesto De cuidar Da terra Onde o nosso Deus Pisou O pessoal do teatro Geiso Cadê você? Vai ser aqui Eles vão tentar fazer o teatro aqui Aqui dentro da igreja Porque lá fora não tem condições Então os que Convido aos que Querem prestigiar o trabalho Deste grupo De jovens Que Mesmo as correrias Prepararam o teatro da paixão Você poderá fazê-lo Ficando aqui na igreja Tá bom? Eu penso que Até por conta Do número de pessoas De pouco espaço A pastoral do dízimo Já podia Fazer esta E passando No meio do povo Para que não haja muito tumulto Devagarinho Com as sacolinhas Para aqueles que querem Contribuir com a coleta Que o padre acabou de explicar E por último Nós Agradecemos A sua presença Muito obrigado Por você ter vindo A nossa semana santa Tem sido muito bonita Graças a Deus Bem participada Mas não esqueça Depois domingo Se você não pode amanhã Amanhã é uma vigília Já vou dizendo É uma cerimônia Que demora Um pouco mais Não vá ligar Na secretaria Como fizeram ontem Para saber Quanto tempo Vai durar a missa Porque isso é o fim Da picada Faça meu favor Nem venha Desculpa a sinceridade Não venha Viu? Quanto tempo Vai durar a missa Dá para saber? A missa vai durar Tanto quanto tempo For necessário Que ela dure Eu dava Um exemplo Você é convidado Para ir Numa festa De casamento E no dia Da festa Você liga Para os noivos Viu? Quanto tempo Vai durar Sua festa Eu preciso saber Você faz isso? Quanta indelicadeza Seria fazer Uma atitude Assim com os noivos Não? Quanta Indelicadeza Alguns católicos De Boituva Fazem com Deus Se for Para vir Para a missa Para ficar Olhando no relógio Não venha Não venha Não venha Já aviso Que a cerimônia De sábado Ela é demorada Por si só A gente Tentou enxugar No máximo Que a igreja Permite Na liturgia Para que Lógico Bom seria Uma igreja enorme Onde todo mundo Ficasse sentado Seria maravilhoso Mas amanhã Vigília Pascal E se você não pode Vir amanhã Domingo de manhã Os homens Lá na capela De Santa Cruz Trazendo o andor Do ressuscitado E as mulheres Na capela De São Judas Trazendo a imagem De Nossa Senhora É sete ou seis Que nós marcamos Seis horas Eu falei sete? Falei Tô ficando gaga Seis horas Sabe por que Tão cedo Padre Domingo De Páscoa Levantar Tão cedo Olha o que O padre Vai te ensinar Quando o relógio Despertar Domingo Eu ou meu Vou pôr pra despertar Cinco horas da manhã Cinco horas O meu celular Vai tá pitando Na cabeceira De minha cama Eu vou dizer Ai por que Tão cedo Você é louco Sabe por que? Pra mim fazer o gesto Presta atenção Você vai Levantou mais cedo E foi para o túmulo De Jesus A primeira que chegou E qual foi o presente Que Deus deu pra ela? Porque ela demonstrou Esse gesto de amor De ter levantado De madrugada Pra ir no túmulo O que que aconteceu? Ela foi a primeira Presta atenção Ela foi a primeira Que viu Cristo Ressuscitado Você quer ver Cristo ressuscitado? Pule da cama Cedo o domingo Vá pra procissão Leve um lanche Um prato De doce De salgado Deixa lá Na comunidade Que depois Alguém vai trazer E terminar Da missa Domingo de manhã Se o tempo ajudar Se Deus quiser São Pedro São Pedro Por favor Nós vamos fazer Na praça Um café comunitário Tá bom? Bem bonito Pra comemorar o que? O coelhinho Da páscoa Que traz Não, 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 não Uma apresentadora De televisão Aquela chamada De Ana Maria Braga Ô mulher tonta Que Deus me perdoe A páscoa É coelhinho Da páscoa Vontade de entrar Dentro da televisão E dizer Não é coelhinho Da páscoa Páscoa É Cristo Ressuscitado Mulheres Na São Judas E depois aqui na frente Da igreja O encontro Do ressuscitado Com sua mãe É muito bonito E depois na praça A missa De páscoa E à noite No domingo À noite Em todas as comunidades Aqui na matriz Aqui na matriz Missa E em todas as comunidades Às 19 horas A entronização Do sírio pascal Entronizar a luz De Cristo Nas nossas comunidades Bom, eu estou repetindo Aquilo que você já sabe Que está no folhetinho Da programação Da semana santa E depois ainda no folhetinho Tem uma outra semana Semana da oitava Da páscoa É como que se nós Ficássemos ali Na praça A semana inteira Fazendo festa Por que? Porque aquele Aquele que venceu a morte Merece toda a festa Do mundo Então vai ter a páscoa Das crianças A páscoa Dos idosos A páscoa Dos enfermos Das famílias Dos jovens Está tudo Está tudo na programação Da semana Da oitava Da páscoa Uma grande festa Que vai durar Uma semana De missa De celebração De louvor a Deus Porque nós estamos Vivendo o centro Da nossa fé E do ano litúrgico Tá bom? Depois terminado O teatro Que agora vai Vamos preparar tudo Aqui pra nós Um pouquinho De paciência Daí sim Só depois disso Quem quiser levar Uma flor Do andor Da senhora das dores E do senhor morto Mas só depois Do teatro Não venha antes Porque se eu ver Você vindo antes Eu te pego Pela orelha Tá bom? Tá bom gente? Então só um pouquinho Vamos ficar em pé Para uma benção final Diácono Silveira Nosso querido Padre Brasílio Vamos vir aqui a frente E abençoar O nosso povo Pra que depois Do teatro Você volte pra casa Levando esta benção De Deus O senhor Esteja convosco Que desça sobre vós A benção Do Deus Todo poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Vamos lá E aí E aí Há momentos Em que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Demonstra amor por nós Há momentos Em que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus Demonstra amor por nós Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Neste mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança A que ele vai voltar Neste mundo As desilusões são tantas Mas existe uma esperança A que ele vai voltar Foi no Calvário Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro Mostrou ao mundo inteiro Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário Foi no Calvário Foi no Calvário Que ele sem falar Mostrou ao Calvário Mostrou ao Calvário Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Façamos um instante De silêncio Cante comigo Cante comigo Amor maior Amor maior não há Todos cantando Que doar a vida Pelo irmão Quero ouvir vocês Prova-te amor Amor maior não há Amor maior não há Prova de amor Amor maior não há Amor maior não há Que doar a vida Apelio e não Amor maior não há Amor maior não há Amor maior não há Sereis os meus amigos, se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Jesus deve estar com fome Pega essas pedras e transforma em pão Você pode, porque é filho de Deus Cante comigo assim Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Pode ser melhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Amo a Deus sobre todas as coisas Amo ao próximo Amo ao próximo como a mim mesmo Pois o próximo é meu irmão Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Amo ao próximo como a mim mesmo Amo ao próximo como a mim mesmo Amo ao próximo Amo ao próximo Amo ao próximo Ele te ama como eu, tenho esperado este momento, tenho esperado que viesces a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim, eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado, toda a igreja cantando forte, ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles, tenho andado ao seu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo, início ao teatro, façamos um silêncio como Nossa Senhora nos ensina, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, rogai por nós a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Amém. Mostramos a vocês a história da paixão de Cristo, de muitas formas, falamos sobre câncer, drogas, aborto, violência familiar, enfim, falamos sobre assuntos polêmicos, para chegar a uma só verdade, que a solução de todos os nossos problemas, a nossa salvação, morreu por cada um de nós na cruz, este ano, resolvemos meditar a vida, a paixão e a morte de Cristo, a história que todos conhecem, mas eu te convido a ver com outros olhos, te convido, não somente a olhar, mas a enxergar essa história. Será que tudo o que contamos todos esses anos, não está ficando automático para todos nós? Será que com a nossa vida corrida, não tem tornado a sexta-feira santa, o dia em que Jesus morreu por nós? O dia em que eu não como carne, faço ou assisto ao teatro, que todos os anos batem e crucificam Jesus? Eu te convido, e nesse momento, convido a mim mesmo, para juntos enxergarmos, nessa noite, simplesmente. Jesus. 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 Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, 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 te amo Escutarias mais minha voz Amém O Pai permitiu que seu Filho se fizesse homem para estar no meio de nós Para sentir as dores e sofrimentos humanos Deus mostrou a sua simplicidade escolhendo uma jovem de Nazaré Talvez a mais simples para mostrar que o Filho de Deus viria à terra Através de um ventre de uma mulher pura Longe de qualquer poder de sistema da época Ele seria gerado em um ventre de uma mulher temente a Deus Imaginemos agora eu Você que está aqui Se fôssemos dignos de ser mães ou pais do Filho de Deus Nós aceitaríamos? Eu Será que gostaria de assumir esse compromisso com Deus? Olhamos a grandeza do sim de Maria E da nobreza de José Jesus Nasceria ali Em um estábulo Em meio aos animais Sem qualquer luxo Deus Confiou aquele simples casal A grande missão De amar Cuidar E apoiar o Filho de Deus Simples Simples Tão simples Que o Filho de Deus Aquele que lavaria os nossos pecados com o seu sangue Se ofereceu em sacrifício por nós Foi até o Rio Jordão Para ser batizado Por João Batista Filho de Isabel Primo de Maria Aquele que anunciava o Salvador Que não se julgava digno de amarrar as sandálias de Jesus Jesus Curvou-se diante de João E na sua simplicidade foi batizado E do céu Veio uma voz que dizia Este é meu Filho amado Escute o que Ele diz Batista-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batista-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Vem Vem Ó a alma viva Ó a alma viva Vem mudar meu coração Vem Ó a alma viva Ó a cultura Transformar meu coração Transformar meu coração Vem 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 Ó a alma viva Ó a cultura Vem mudar meu coração Vem Ó a alma viva 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 Vem Ó a alma viva A alma viva A alma viva Vem Cura-me, Senhor, no Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se fez homem como nós. Foi tentado como nós. Como somos tentados todos os dias. Porém, precisamos escolher. Se cederemos às tentações ou não. Amém. 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 Jesus, Jesus, deve estar com fome. Pegue essas pedras e transforme em pão. E você pode, porque é filho de Deus. Em são de pão vivo o homem. No sim de toda palavra de Deus. Pode estar famintes de pão. Ou de amizade. Pode precisar de roupas. Ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa. Pode precisar de abrigo. Ou de uma casa feita de barro. Ou da confiança de possuir um lugar no coração de Deus. Ah, Jesus. Veja todo esse reino. Toda essa riqueza. Se você prostrar-se diante de mim, darei tudo a você. Todo o ouro que me pertence. Adora-me, Jesus. Curve-se diante de mim. Você quer me ver cometer imprudências? Mas não vai conseguir. Não desafiarás o Senhor teu Deus. Vamos, Jesus. Veja esse morro. Pule daqui. E peça para que os anjos de Deus venham te resgatar. Assim, todos ficarão admirados. E acreditarão que és filho de Deus. Vamos, Jesus. Pule. Pule, Jesus. Afasta-se de mim, Satanás. Porque está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus. Somente a ele servirás. Não vou criar o reino dos homens. Sendo o mais poderoso. Assim, sendo o mais pobre. Porque sou o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Ortega o que está fazendo. Eu quero entender. Und amo o inverso. Hasta o meio do meio. Tire o reino dos homens. E o mais'. Semem Deutsche. Amém. 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 Minha alma está numa tristeza mortal. Fica aí aqui e vigiai. Amém. Tudo que é possível Afasta de mim e esticale-se Contudo Não faça o que eu quero E sim a tua vontade Dormem Vocês não podem vigiar por uma hora Vigiar e orar Para que não entreis em tentação O espírito está pronto Mas a carne é fraca Meu pai Se não é possível que esticale-se passe Sem que eu beba Faça-se a tua vontade Ainda dormem? Basta Chegou a hora O filho do homem Vai ser entregue nas mãos dos pecadores Aproxime-se O que há de me entregar Aquele que o beijar É Jesus Mestre Mestre Com um beijo Trai o filho do homem Vinte armados De espadas para me prender Eu estive no meio de vós Dia após dia Eu falei as claras para o mundo Dentro do templo Onde todos se reúnem Por que não vos atrevesseis a me prender Quando estava no meio de vós? Mas essa é a hora É a hora do poder das trevas É a hora do que não vos atrevesseis a me prender Onde tem-se a me prender Onde tem-se a me prender A que a a a-t-a-t-a-t-a-t-a E Jesus foi levado a polso Pilatos Foi julgado pelos doutores da lei e pelo povo Que resolveram crucificá-lo Jesus havia curado muitas pessoas Trouxe outros à vida Mas mesmo assim, a sua santidade não foi o bastante Para aquelas pessoas naquele momento Assim, somos todos nós Que negamos Jesus muitas vezes com as nossas ações Que não damos a devida importância Para o gesto mais lindo de amor que alguém já fez por nós As dificuldades que passamos Muitas vezes são por causa do caminho que escolhemos para a nossa vida Jesus não escolheu passar por tudo aquilo Porque precisava aprender algo Ele passou por tudo isso Por cada um de nós Muitas vezes são por causa do caminho que escolhemos Ainda não escolheu passar por tudo isso Então, a sua vida Muitas vezes são por causa do caminho que escolhemos Você pode se encontrar Muitas vezes são por causa do caminho que escolhemos E a sua vida Muitas vezes são por causa do caminho que escolhemos Amém. 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 Todo rei tem a sua coroa. Amém. E todo rei tem o seu manto. Salve ao rei dos judeus. Vamos para o bólgata. Salve ao rei dos judeus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SENHOR A CIDADE NO BRASIL 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 Venham aqui, vamos repartir a roupa deste homem Fiquei com o manto de Cristo Fiquei com o manto de Cristo Parece mentira que eu crucificara Que és o pequeno que eu embalei Que adormecia Tão obre em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficar sério Mulher Eis aí teu filho Filho Eis aí a tua mãe Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no tempo Que quando perguntei Se tu és o Cristo Salva-te mesmo E a nós também Cala-te Não temes a Deus Estando tu tão próximo a morrer Nós recebemos O castigo que merecemos Mas este homem Nenhum mal fez Senhor Lembra-te de mim Lembra-te de mim Quando estiver em teu reino Em verdade Em verdade Te digo Que hoje mesmo Estarás entrando comigo no paraíso Eli 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 Amo a Sabactane Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Veja Ele está chamando por Deus Vamos ver se ele vai vir livrá-lo Tenho sede Tenho sede Soldado Devinário Amo 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 Presença forte em mim Eu posso dizer Amo Amo Habitas aqui Amo Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés Sentido na vida a minha alma encontrou Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás Com palavras de amor, te adoro Senhor Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Eu até me lembro quando lavei os pés de Jesus Eu usava o meu corpo, o meu templo santo para me prostituir Eu era prostituta de Magdala Mas este homem, este homem me mostrou a vida Se eu te vi na vida a minha alma encontrou Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais Tudo está consumado Pai Em Tuas mãos Entrego meu espírito O amor Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais Semana Fim Tua graça cada dia mais Amém. 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 Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mateu inocente, como estou arrependido? Agora compreendo que Jesus era realmente o Filho de Deus. Apropos da calmaрипfeas? Parágrafas da calma Heckman souffrantam. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O peso da cruz derrubou o rei Jesus Só um coração de mãe Pra compreender tamanha dor Como é difícil ser fiel E carregar a minha cruz Mesmo fraca, ferida O teu olhar me mostra o amor Caminhaste até o Calvário com o teu filho Te convido a caminhar também comigo Oh mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede pelas lutas do meu coração Oh mãe, carrega-me em teu colo Educa-me como educaste o Cristo Pra que eu possa entender Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver A vida de Jesus É a história de amor mais bonita que existe Enxergar Não somente ver Nos faz entender O quanto Deus nos ama Olhe pra você nesse momento E diga Que um dia Jesus morreu por você na cruz Morreu crucificado Mas fale isso Pra você Não para que você se crucifique E se flagele No sentido literal da palavra É preciso Sempre lembrarmos desse gesto de amor Para que possamos Valorizar a nossa vida Valorizar Aquele que nunca nos abandona E que nos ama mais do que nós mesmos Eu te convidei a enxergar a inserção com outros olhos Agora eu te convidei a enxergar a vida com outros olhos Seja qual for o nosso problema Honremos e agradecemos a Deus Pois Ele deu a vida de Seu Filho Por cada um de nós O segredo da felicidade É enxergarmos em tudo na nossa vida Simplesmente Jesus É enxergarmos em tudo na nossa vida Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem mexer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, me entregou seu filho Pra morrer, eu entrei o meu coração Canta, caderno, caderno, caderno Deus me amou tanto, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me amou tanto, e Ele está sempre de braços abertos pra mim Onde estão os gratos pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus Deus me amou tanto, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Deus me amou tanto, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se eu estou forte, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa, Ele não deixa de me amar Não, 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 sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, e entregou seu filho Pra morrer, em meu lugar, pra morrer, em meu lugar Deus, 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 Ele me ama, e seu amor é tão grande e incondicional Agradecemos Ele me amou tanto, Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, Deus me ama paróquia São Roque, Padre Edson por mais um ano 13º ano de apresentação da paixão de Cristo não tem nada que impeça nós de levarmos o amor e pregar o evangelho, a chuva é sagrada, é o que nós falamos lá atrás, a chuva é sagrada e só Deus sabe os propósitos só Ele tem os propósitos para cada um de nós, amém? obrigado, obrigado a todos, obrigado Padre Edson obrigado a paróquia São Roque obrigado